Aí pessoal de Barbosa Ferraz, no dia 11, 12 e 13 de novembro, nós do grupo de oração Raio de Luz estaremos aí com você. Estamos rezando, aqui tá o pessoal da música, dá um tchauzinho lá. E a gente já tá ensaiando porque o encontro vai ser uma bênção e nós esperamos você. Até lá, Deus te abençoe.